Cor vermelha combina muito com os carros aqui no Brasil e ó Que legal ficou esse carro, né? Bonito, né? Esse é um Ford Fiesta 2012 Tá? Vai receber as películas da Sun Protect Películas ótimas que vai dar mais brilho pra esse carro aqui, tá bom? Chegando agora pra mim, esse é o antes dele E vocês vão ver como vai ficar depois E o carro vermelho, pra gravar, eu acho a coisa mais linda Destaca, né? Tudo branco e só o carro vermelho aqui do lado Então vamos começar aqui, é um carro bem fácil É um carro hatch, tá? Aqui não tiro pestana, não tiro nada Eu até tô... Ah, essa pestana eu tiro sim Eu tô até com uma peça nova aqui Tô fazendo uns testes nela Que chegou da SIGMIC PRO E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Deus abençoe, vamos começar o carro aqui E deixar ele mais bonito ainda Valeu, galera!